Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Olha aí! Sei fofei fofoca, sei cu tcharra, sei caô, sei mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sei fofoca, sei cu tcharra, sei caô, sei mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir O Didi Aguim é maruleno, taca, taca tudo dentro O Didi Xande é maruleno, taca, taca tudo dentro O Didi Aguim é maruleno, taca, taca tudo dentro O Didi Xande é maruleno, taca, taca tudo dentro Eu não taco no cu, eu não taco no caco, no caco, no caco, no caco, no caco, no caco, no cu FORTUNE E aí Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Sem fofoca, sem coxarra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Didi Aguin é maruleno, taca, taca tudo dentro O Didi Xande é maruleno, taca, taca tudo dentro Didi Aguin é maruleno, taca, taca tudo dentro O Didi Xande é maruleno, taca, taca tudo dentro Eu não taco no cu, eu não taco no cu Eu não taco no cu Eu não taco no caco K кон recorde o cu Ta crescendo, 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 crescendo Eu não taco no caco 再見 god C free Ta crescendo, 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 crescendo Tu toma na onda da bela Du toma na onda da bailia Batuca e patriasca Batuca é lá do clima Batuca e patriasca Batuca é lá do clima Tu toma na onda da bela Du toma na onda da bela Pra mim você é o mais pica danado